E nossa receita de hoje é um pão de amendoim bonina. Veja que maravilha! Veja como nós fizemos! Em uma tigela grande, dissolva o fermento com o leite morno. Aos poucos, junte as gemas, uma a uma, o açúcar, a manteiga, o amendoim, o amido de milho e a farinha de trigo bonina. Trabalhe a massa até ficar homogênea. Cubra e deixe descansar por aproximadamente uma hora. Modele a massa, acomode em uma forma untada e enfarinhada e leve a assar de 30 a 45 minutos, dependendo do forno. Sirva em seguida. Fácil, né? Nós esperamos vocês na nossa próxima receita!